A SistemCred começou em 2001 e nós resolvemos montar uma empresa voltada para a recuperação de crédito. E a ideia era muito boa, era uma coisa que estava surgindo, era um mercado que estava crescente. A Nilva foi, identificou as tendências do que era o setor de cobrança e é isso hoje a SistemCred. Nem imaginávamos que hoje estaríamos aqui contando o que ocorreu nesses últimos 10 anos. Além de todo o conhecimento profissional, além de todo o aprendizado nessa área, eu digo que eu aprendi a ser uma pessoa melhor. A SistemCred começou na Conselheiro, começou no sétimo andar, hoje nós temos quatro andares. Começou uma estrutura muito pequena, eu, o meu sócio. E de imediato já começamos a ter clientes de varejo, bancos, financeiras, já iniciando conosco. E o crescimento foi muito além daquilo que nós imaginávamos já no primeiro ano. Eu tinha duas grandes expectativas. A primeira, um dia a minha empresa é ser conhecida pelo mercado como uma empresa de gestão de recebível. A SistemCred tem uma reputação no mercado que é muito boa. O quadro de diretoria tem uma ótima reputação. E todos os profissionais que por aqui passaram também têm essa reputação. E a outra coisa é poder fazer com que os nossos funcionários pudessem usufruir dessa marca. Os funcionários que fazem essa empresa sempre fizeram. Você tem vários funcionários aqui que estão aqui há 8 anos, há 7 anos, cresceram aqui. Entrei aqui ainda garoto, 18 anos. Entrei como office boy e vim galgando cargos aqui dentro da empresa até chegar hoje aí no gerente. É uma empresa de vanguarda, pela própria tendência do mercado e a vocação dos sócios. Nós já entramos em 2001 já com uma estrutura de call center. Uma estrutura bem diferente do que as outras empresas de cobrança utilizavam. Cada carteira tem uma característica. Então você precisa ter operadores que cumpram aquela característica. A SistemCred tinha que ter um diferencial. Ela tinha que ser diferente. Então nós fomos a primeira empresa no mercado a utilizar o discador. Então você todo dia está implementando alguma coisa nova. É realmente muito dinâmico. Quando a gente contrata tecnologia, nós queremos entender a tecnologia. E fazer com que essa tecnologia trabalhe a nosso favor. A SistemCred tem investido bastante em equipamento, em pessoas, em software também. Procurando sempre buscar tecnologia de conta. Usando ferramentas de inteligência, BI, SMS, URA, e-mail. Hoje eu considero a SistemCred como uma empresa que oferece a oportunidade para os nossos clientes de manter e reter os seus clientes na base. Nós atendemos o Brasil inteiro, porque com a tecnologia que hoje existe, telecomunicações, você consegue de São Paulo cobrar o Brasil inteiro. Nós gostamos de sentar ao lado do cliente. Nós estamos muito presentes com os clientes. Nós participamos, nós somos cúmplices dos resultados. Eu acho que este é o nosso maior diferencial. Esta empresa, desde que eu aqui cheguei, e que eu me lembre, ela em nenhum momento ela andou para trás. Ela só cresceu, 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 cresceu. A gente tinha a SistemCred quando eu cheguei, hoje já temos a Backseg. A Backseg surgiu dentro de uma unidade de negócios da SistemCred. É uma empresa de outsourcing, foco no mercado segurador. Mas atendendo outros segmentos também. Nós simplificamos o dia a dia das seguradoras. E as expectativas têm sido superadas, sim, com a ajuda de todos os colaboradores. É uma empresa super transparente. A gente sabe de tudo o que acontece aqui dentro. É aquela vontade de fazer com que haja sempre uma maior participação de todos e uma proximidade maior dos funcionários com os objetivos da empresa. É uma equipe que está voltada para o atendimento. É uma equipe que está voltada para servir o cliente. Não sei se eu deveria usar essa expressão, mas assim, não tem frescura. As áreas interagem assim, sem frescura. Acho que é a melhor expressão. São 10 anos que eu me dedico a tudo isso. E trabalho com muita satisfação. Vale a pena pelo olhar dos funcionários. São várias famílias que nós mantemos dentro da empresa. Hoje eu sou casado com uma funcionária da SistemCred também. Então, minha família, eu devo a empresa, minha família, com certeza. Vale a pena por você saber que você está contribuindo com o resultado de grandes instituições. Vale a pena como exemplo para os nossos filhos. Eu acho que eles têm que ter essa visão de que construir é muito importante para o país. daquilo que nós nos propusemos fazer nesses 10 anos de vida da SistemCred. Passa o filme muito forte. E a gente entende que chegamos nos 10 anos fortes, melhores, diferentes. Cada vez crescer mais. É isso que eu espero. O futuro da Black Seg é grande. E daqui a 7 anos nós vamos estar fazendo vídeo da Black Seg de 10 anos também. Se Deus quiser, eu pretendo ficar aqui na SistemCred ainda mais 10, 20, 30 anos. Se você imaginar que há 10 anos eu estava na beira de uma piscina desenhando esse sonho. Hoje estamos aqui comemorando 10 anos. Eu acho que só posso ter muita felicidade. Eu acho que só posso ter muita felicidade.